Querida, me tirem uma dúvida, pelo amor de Deus. Esse tabaco é seu, porque se for, me pergunte onde fica a forma, porque eu quero ter um igual. Pense numa coisa, pra lá de fortuna, querida, pela boca de Deus, chegou a encher a boca d'água. E olha que eu gosto de homem, viu? Imagina os homens como é que não fica. Não, Gilman, tu não tá entendendo. Gente que não interage, não adianta estar em grupo. As pessoas que verdadeiramente interagem, é quem fica com o grupo. Pra que grupo? Grupo é pra interagir, né? É pra interagir, não é pra ouvir. Pra ouvir as conversas e não participar não adianta. Negado, esse grupo tá muito barato, vamos começar a animar esse grupo. Vamos brincar logo de amigo secreto, vocês vão botar crédito no meu celular. E aí eu vou tentar adivinhar quem foi que colocou. A peça de uma morena dessa, uma mulher dessa, não é criada aí no solta, no campo, não. Uma mulher dessa é criada na cocheira. Só pode, gente, que ninguém aguenta. A hora que você olha na mulher assim, a mulher passa uma loucura na gente. Uma sensação de prazer, que não tem quem aguenta, cara. Essa mulher aí que eu tô falando mesmo, essa morenona aí, ó pra você ver. Isso não é mulher criada solta, não, meu amigo. Isso é criada na cocheira. Olha o tipo dessa mulher, você vê, meu amigo. Olha o luxo dessa mulher. Olha a pele dessa mulher. Como que não é uma mulher pauleira desse jeito. Eu falo pra vocês, é, você não entende mulher, não entende o quê, cara. Uma mulher dessa, ela não é criada na poeira, e nem no solo, nem na chuva, não. Uma mulher dessa é criada na cocheira. Olha a anca dessa mulher, meu amigo. Sem quem aguenta, não. Ah, eu não vou aguentar. Pode apagar essa foto, que eu não vou nem aguentar desse jeito. Esses dias também, os caras vinha com a polícia aqui em casa, falando que meus cachorros estavam correndo atrás das crianças de bicicleta. Nem bicicleta, mas cachorro tem. É tudo, é tudo, é loucura. Ô, perdão. Uai, moço. Esse trem é de verdade ou esse trem é de prático? Eu tô achando que esse trem é de prático, rapaz. Trem é diferente, moço. Nossa senhora, isso aí parece ser um quadro, não é um quadro, não? Rapaz, do céu, se esse trem for de verdade, rapaz, nós vamos ter que coletar o seno do pai dela. Vamos trazer o pai dela aqui pra nós coletar o seno do velho, rapaz. É, uai. É, nós temos que tirar o seno dele pra nós poder guardar. Pra nós fazer mais um punhado de filhotinho desse aí, rapaz, você não pode acabar, não. Tá doido, moço? Divino da caçarola, rapaz, olha. Meu pai do céu, e o trem tem um... Nossa senhora, é rumado demais, eu não tenho nem o que falar, não, moço. Ajuda eu aí. Entendeu? Não, rapaz, traz ele aqui que nós vamos tirar o seno dele. Pode trazer bitrem de mulher pra nós enxertar com o seno dele aqui, pra nós tirar a raça dela. Que isso aí não pode acabar, não, moço. Isso é trem diferente mesmo, aí é Deus. Não, moço, a Maria, divino da capela. Trem rumado demais, senhor, credo. Não, não, tem que zelar, viu? Vamos trazer o velho aqui, vamos agilizar as coisas. Trem desse aí, rapaz, eu vendo, é dinheiro de caminhonete nova. Cada fiote desse aí, moço, eu vendo, eu compro caminhonete nova pra andar. Nossa, trem é diferenciado mesmo. Trem parece que é um, eu, eu, mas eu tô desacreditando, eu acho que isso aí é um quadro, né gente? Não, não pode. Então, tinha dois São Paulinos, mano, que estavam dormindo no mesmo quarto. Aí todo impaciente, um olhou pro outro e falou assim, mano, eu não consigo dormir sem dar umazinha, mano. Aí o outro falou, pô, eu também não, cara. Ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma charada. Se você aceitar, você me come. Se você errar, eu te como. Aí o outro São Paulino falou assim, não, tudo bem, pode ser. Aí ele falou assim, o que é o que é? Tem quatro patas, é peludinho, anda no telhado e fala bial. Aí o outro São Paulino falou assim, é jacaré. Aí o outro falou assim, acertou. A peça de uma morena dessa, uma mulher dessa, não é criada aí no solta no campo, não. Uma mulher dessa é criada na corcheira. Só pode, gente, que ninguém aguenta. A hora que você olha na mulher assim, a mulher passa uma loucura na gente. Uma sensação de prazer, que não tem quem aguenta, cara. Essa mulher aí que eu tô falando mesmo, essa morenona aí, ó pra você ver. Isso não é mulher criada solta, não, meu amigo. Isso é criada na corcheira. Ó o tipo dessa mulher que você vê, meu amigo. Ó o luxo dessa mulher. Ó a pele dessa mulher. Como que não é uma mulher pauleira desse jeito. Eu falo pra vocês, é, você não entende, mulher não entende o que, cara. Uma mulher dessa, ela não é criada na poeira, e nem no solo, nem na chuva, não. Uma mulher dessa é criada na corcheira. Ah, cadê essa mulher, meu amigo? Sem quem aguenta, não. Ah, eu não vou aguentar. Pode apagar essa foto, que eu não vou nem aguentar desse jeito. Agora vê que pornografia aí, ó. Saiu um prequitossauro rex. Uma peste de 10 semestres do ano, isso não usa, não usa OB, não usa, não usa absorvente normal. Não sai, com certeza ela deve usar um colchão de solteiro pra tapar isso aí. Meu Jesus. Minha gente, eu tô procurando o pai dessa criança, que sério que ele tava aqui nesse grupo. Vou mandar a foto dela aqui. Meu Deus. Não te esconda não, viu, que eu sei que você é o pai. Peraí, meu filho, eu vou perguntar. Peraí, eu vou mandar a foto aqui, aí vocês veem aí quem é o dono. Se afasta pra lá, boi, vai nojinho. Ei, boi, ei, boi. Eu vou falar um trem pra você. Se for a última mulher do mundo, se for a última mulher do mundo, e for preciso de eu comer um desgraceira dessa aí, moço, eu morro na seca, eu como qualquer tijolo furado, bloco de concreto aí, ó, pé de mamão, eu furo um buraco e como um daréu de tripa desse aí, rapaz. Eu não vou no inferno desse aí nunca. Não tô louco? Tá doido? Você tem que começar a bater palma pra gente. Bota isso aí na frente de um ventilador. Bota isso aí na frente de um ventilador e as três começam a bater parabéns, vai. Meu Deus do céu, você tá é doido, um satanás desse. Isso aí se pegar no zói cega. Alguém perdeu uma carteira de motorista aí? Que eu achei essa carteira aí, ó. Por gentileza, quem souber de quem é essa carteira, repassa aí pros grupos aí, pra poder localizar esse rapaz que talvez tá precisando, viu, dessa carteira de habilitação aí que perdeu. Foi encontrada aí, tô repassando aí pra quem souber, quem conhecer. Repassa aí. Oi? Oi. Tudo bem? Tudo bem, com você? Tudo ótimo, melhor agora. Nossa, prazer. E aí, o que que você faz? Sou advogado, e você? Sou administrador. De empresa? Não, de grupo no WhatsApp. Ah, babaca. Aí, pra galera aí que tá afim de sair hoje. A partir das 18 horas, eu não quero ninguém no meio da rua. Ninguém. Porta tudo fechado. Mangabeira, Valentina, bancários, gás, jucuiar, José América, eu não quero ninguém no meio da rua de 18 horas. A partir das 18, eu não quero ninguém. Nem homem, nem mulher, nem menino, nem criança, nem nada. Nem cachorro, nem gato, no meio da rua, não quero ninguém. A partir das 18 horas, viu? Eu vou ensinar a minha mulher a dirigir. Não é possível uma bosta dessa. O meu celular não tem bosta, não, gente. Eu tô vivendo, é saindo de grupo. Não existe um trem desse, não, hein? Meu celular, hoje, hoje eu tô em 23 grupos. Eu não sei o que que tá acontecendo com a minha vida, mas, não, hein? Esse WhatsApp tá acabando com a minha vida. Isso é, é, Deus me perdoe. Uma dita hora que eu fui conhecer essa bosta desse WhatsApp. Isso não existe, não, gente. Se existe, o capeta, ele tá na terra. Ele tá dentro do celular, essa praga. Isso não deixa a gente comer, isso não deixa a gente dormir, isso não deixa a gente fazer nada, não. Atrapalha o namoro da gente, a mulher da gente só sabe bater na casa da gente, mais nada. Eu tô aí morto com vocês, eu não tô aguentando mais, não. Eu tô de vagabundo. Vai caçar serviço, gente. A301, 301, no que é Pedro Copom? A301, no que é Pedro Copom? Prossiga. Positivo 301, por gentileza. Avenida Dom Pedro I, Banco Bradesco. Segundo informações, 10 indivíduos armados de fuzil, que é SEL. Eu tô sem viatura no momento de status 1 pra ver o SQRU. Tem condições de o senhor encostar por lá? Positivo Copom, por gentileza. Dá um RPT nesse QRzinho aí, que eu não entendi direito. São quantos caras armados de fuzil? Positivo, 301. 10 indivíduos armados de fuzil aí, que é SEL. Positivo Copom. 10 indivíduos armados de fuzil no Banco Bradesco. E o senhor quer que eu voar. Eu, com essa única vida que Deus me deu, você quer que eu voar. O que é isso, companheiro? Fala pra puta que te pariu. Vai você. Você tá pensando que eu sou videogame, que tenho várias vidas? E quer saber de uma coisa? Eu vou até desligar o rádio da viatura pra não ouvir mais um absurdo desse aí, que é SEL. Eu vou até desligar o rádio da viatura pra não ouvir mais um absurdo da viatura pra não ouvir mais um absurdo da viatura pra não ouvir mais um absurdo. E aí